Vamos cantar! A ver ao teu lado é um som, lá para acordar em som, você coloriu o meu mundo, você honrou o meu mundo, um desejo sagrado em mim, desde a primeira vez, desde a primeira vez, que eu te vi, sinto que o amor cheirou. Eu sei que o amor chegou, 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 eu sei que o amor chegou. Agora dançar aqui! Amar todas as sonhas E você morreu no meu mundo Você amou profundo Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Desde a primeira vez Eu te vi Sinto que o amor chegou Eu sei 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 que o amor chegou Pode ser mais bom Pode ser mais bom Eu sei que o amor chegou 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 Eu sei que eu mesmo Eu sempre morro Re direct maura criação Eu sempre morro Eu sempre morro Eu sempre morro Eu sempre morro Eu sempre morro